A CIDADE NO BRASIL Olha de boas outra vez, malquinha, como é que é? Acesso ao... Paddock. Ao Paddock. Pessoa uma bucati, depois passando a derrass playing, dá para todos os depósitos. Top. Look Show! podem ver, claro! Isto é fixe, porque reparem, está a acontecer as coisas, não é? Não é? Isto é single practice. Pode ver que isto é muito difícil, isto é muito difícil. Este lapso ao vivo. Vamos lá! As portas! As celas são todos. Vamos ver! Agora aqui temos Kawasaki resi em vivo. E depois a Kawasaki. Olha! O top 6. É do nosso ano. E aí nasceu no nosso ano. Nós somos mais velhos. O Jonathan está ali à frente. Não sei se vocês conseguem ver. Lá para a frente. Podem ver isto são 2 mega camiões da Kawasaki recente. Isto é top. Isto são as motinhas que eles escorrem lá dentro. Não, para acaso não é. Isto é moto de apoio. Muito fixe mesmo. E estas aqui ao lado são da MV Augusta. Estas aqui são da MV Augusta. Também é muito fixe. E ali temos o Paduaque Show. Que é para quem pode. Nós! Ha ha! E aqui é a moto Action Box. Basicamente isto é tudo para tracionar pela Motul e pela Pirelli. Fiquem connosco. A gente já vai retornar a cada noite. Não, não. Tchau! Tchau!